Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre gêneros textuais. Aqui quem vos fala é a tia Gilvânia e estamos em mais uma aula do projeto Educa e Pojuca. Afinal, será que tem alguém curioso aí? O que é curiosidade? Mas antes de falarmos sobre isso, vamos assistir a um videozinho? O que é curiosidade? É assim que eu invento a minha curiosidade. É assim que eu invento a minha curiosidade. Se já existe um pensamento, quero a resposta se não tem. Se já existe um pensamento, quero a resposta se não tem. Se existe uma resposta, ela vai aparecer. Se já existe uma resposta, ela vai aparecer. Sempre que eu tenho dúvidas, vou procurar saber. Que curiosidade sempre para aprender. Sempre que eu tenho dúvidas, vou procurar saber. Que curiosidade sempre para aprender. É assim que eu invento a minha curiosidade. E aí, todo mundo quer saber uma curiosidade. É assim que alimenta a nossa curiosidade, a nossa mente, o nosso conhecimento. Para saber de algo, eu aguço a curiosidade. Todo mundo tem um pouquinho de curiosidade em saber algo. E quando a gente aguça essa curiosidade, a gente aguça o nosso sentimento por obter informações. Então, curiosidade é isso. É querer saber das coisas. E nosso gênero textual, curiosidade, é um texto informativo que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Mas, no nosso dicionário, diz a seguinte definição. Então, vamos lá. Então, diz aí, curiosidade. É um substantivo feminino, tá? E como expressa lá no dicionário, é a tendência para averiguar ou ver. Ou seja, é um intuito que todo ser humano tem, principalmente crianças, adultos, qualquer um que tenha curiosidade, vai aguçar o seu conhecimento por saber algo sobre um determinado assunto. Então, quando ele aguça, quando ele sente o desejo de saber algo, ele está aguçando a sua curiosidade. É o desejo indiscreto de saber. Ou seja, curiosidade apenas nos incentiva a saber algo. Os fatos que acontecem ao nosso redor ou sobre um determinado assunto que a gente viu, mas que a gente não entende muito bem. E a gente tenta aprender e entender melhor. Então, vamos lá. Entender um pouquinho mais o que é curiosidade. Gênero textual, curiosidade. O que é gênero textual, curiosidade? São textos informativos que apresentam informações inesperadas, incomuns, surpreendentes, que a gente não sabe, que a gente não conhece. Mas, com a curiosidade, a gente vai tentando descobrir, lendo, pesquisando e acabamos sabendo sobre um determinado assunto. Então, com uma linguagem, ele tem uma linguagem clara e também objetiva. Ele vai direto ao assunto, ele vai explicar tudo aquilo que a gente deseja saber. Então, curiosidade, texto. O gênero textual, curiosidade, é um texto informativo. Vai trazer informações para nós sobre um determinado assunto. Ou um animal, ou um lugar, certo? Então, vamos lá, continuando. O objetivo da curiosidade ou do gênero textual é aguçar a nossa curiosidade, certo? A curiosidade do leitor para que ele possa obter conhecimento sobre um determinado assunto. Ou sobre um determinado objeto, animal, ambiente. Seja lá o que a sua curiosidade aguçar naquele exato momento, por saber ou por querer conhecer. Então, vamos conhecer algumas curiosidades a partir de agora. Então, vamos lá. Você sabia? Aí temos aí, um peixe bem grandão que habita lá no fundo do mar. Esse é o peixe atum. Um peixe enorme que vem no fundo do oceano e consegue nadar cerca de 64 quilômetros. Em um dia, vocês sabiam disso? 64 quilômetros, o atum consegue nadar durante um dia todo. Temos aí um pássaro também conhecido, o pica-pau. Este pássaro é surpreendente. Consegue dar 100 bicadas por um minuto em uma árvore. Já imaginou a agilidade que esse pássaro tem em bicar 100 vezes em um minuto uma árvore? Outra curiosidade. Vamos lá. Esse bichinho é estranho para nós. Por quê? Porque é um bichinho, é um animal que habita lá na Austrália. Esse animal se chama o koala. São encontrados unicamente na região da Austrália. Seu tamanho pode atingir os 80 centímetros. Ele é bem pequenininho e podem pesar cerca de 15 quilos. Eles possuem pelagens cinza ou marrons e brancas na região aí, ó, da barriga. Eles têm impressões digitais. É como nós mesmos, seres humanos. Eles têm impressões digitais nos dedos. Você já imaginou, ou vocês sabiam disso? Que os koalas possuem impressões digitais assim como os seres humanos? Impressionante, né? E aí, a gente vai encerrando a nossa aula de hoje com o seguinte desafio, certo? Vocês irão pesquisar em revistas, jornais, livros, internet, três curiosidades. E farão a troca de informações com os seus colegas na sala de aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que falou sobre um gênero textual chamado curiosidade, na qual transmite para nós conhecimento ou aguça o nosso querer saber ou adquirir mais conhecimento sobre um determinado assunto. Eu me despeço por vocês. Um beijão. Até lá, na próxima aula, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho